E aí Eleições 2006, na hora do voto, o Brasil inteiro ligado na Globo. Informação e credibilidade com a maior equipe de jornalismo da TV brasileira. Trazendo até você todos os detalhes do acontecimento político mais importante do ano. Eleições 2006 Oferecimento Bradesco há 50 anos, investindo num país mais completo. Você já está cansado de saber que Zero Cal é o adoçante mais gostoso que existe. Que é mais gostoso que açúcar. Zero Cal deixa tudo magrinho e magrinho. Até você. Que Zero Cal é o único adoçante, cinco estrelas. Que não deixa gosto. Deixa gostoso. Zero Cal deixa você sempre elegante, bonita. Todo mundo está cansado de saber, mas eu não canso de repetir. Zero Cal é o adoçante mais gostoso que existe. Zero Cal não tem nada igual. Ponto final. Quem experimenta Zero Cal nunca mais quer saber de outro adoçante. De jeito nenhum. Eleições 2006 Durante a Copa, o Brasil se uniu, saiu às ruas, vibrou. Agora a melhor forma de torcer é votar. Eleja a seleção que você quer para governar o país. Você é o patrão. Vote e cobre. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Natura Angus Host. A natureza transformada em bem-estar. Para senador, o meu voto é para o Afifi. É um homem batalhador, honesto e competente. Ele vai defender os interesses do nosso estado lá em Brasília. Afifi é o melhor senador para São Paulo. Afifi 252. Faça sua família. Minuto. Câmera Educação. TV Regional. Qual a sua importância para a sociedade? E como você a usaria para melhorar a qualidade de vida da comunidade? Vários alunos já estão criando as suas redações. E se a sua escola ainda não está participando do projeto Câmera Educação, fale com o seu diretor. Acesse o site www.tvtribuna.com barra Câmera Educação e veja como participar. Além de dentista, eu também sou pai. E eu sei que de cada 10 crianças, 9 têm cárie. Por isso eu tenho que tomar um cuidado especial com a minha pequena chefe de cozinha. Por isso eu dou a ela a máxima proteção de cáries. Colgate. Um cálcio e flúor ativo. As colchas são como os dentes. Escovamos uma com colgate e as colocamos no vinagre. A não tratada é atacada. Enquanto colgate protege a outra completamente. Por isso eu confio em Colgate. A minha paciente mais importante. Colgate. Máxima proteção de cáries. A recomendação número 1 dos dentistas. Sara Picasso 2.0 GLX é perfeito para vocês. Fala das condições de pagamento. Vocês levam esse carro em 36 vezes de R$ 943. Agora fala da entrada. A entrada é parcelada para 2009. 2009? Moço, fala daquela parte que vocês compram o nosso carro. A Citroën compra o carro de vocês e paga a vista. Vocês saem daqui de Citroën zero e com dinheiro no bolso. Agora fala, eu adorei e eu vou comprar o carro. Fala, não fala, fala, fala. Promoção Citroën na garagem, dinheiro no bolso. Aproveite. O Sebrae fez o simples para ajudar a pequena empresa. Na associação comercial, fiz o programa aprendiz para os jovens. Como senador, com seu voto, posso fazer muito mais. A BIP Senador. Hoje. Depois de atender um telefonema, o pesadelo desse homem começou. Quem é que você está falando? Nem pense em sair da cabine. Se você desligar, eu vou te matar. Ele está na mira de um assassino misterioso que não pode sair dessa cabine telefônica. Diz logo o que é que você quer de mim. Fala de uma vez. O suspense está apenas começando e a vida dele está por um vinho. Filme inédito com Colin Farrell. O que é que você vai fazer? Hoje. Não entendeu o jogo ainda? Em tela quente. Páginas da Vida. Oferecimento Santander Light. Metade dos juros com até o dobro do limite. O que é que você vai fazer?